Você sabe o que a palavra pretty e a palavra beautiful tem em comum? Já deve ter reparado. Bom, primeiro que pretty quer dizer bonito, a gente usa para falar principalmente sobre mulheres. Para chamar mulheres bonitas. Lembra da música Pretty Woman? E beautiful a gente também usa para mulheres, homens, enfim, animais, natureza, tá? Mas o beautiful é uma palavra mais geral. Só que não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que pretty tem dois tzinhos no meio da palavra, ok? E que beautiful tem um tzinho só. Você percebeu como a gente pronuncia ou como as outras pessoas pronunciam o t? Quer seja em dobradinho ou isoladamente? Pretty beautiful. Interessante isso, né? E eu quero mais é que você saiba entender isso. E não precisa dizer no ar, porque eu preciso dizer beautiful ou beautiful. Você diz como você quiser. Mas você tem que ter preparado para entender que a pessoa que fala do outro lado pode usar o t como se fosse um r. A mesma coisa acontece na palavra como o ursinho de estimação. Será que é um ursinho de estimação? É um teddy bear. Teddy bear. É teddy com dois d's. Mas a gente acaba ouvindo teddy bear. Ursinho de pelúcia. E o que acontece também naquele desenhozinho, se você tem filho pequeno, hormônzinho, sabe? Ladybug. A palavra lady não é pronunciada quase nunca como lady. Mas sim lady, chamado de ladybug, para falar da joaninha. Então o que eu quero é que você tenha o ouvido preparado. É para ouvir o t e o d, que podem soar como r. Principalmente no inglês americano. Beleza? Espero que você tenha curtido. See you next video. Bye bye. Bye bye.